Iniciando a entrevista coletiva com um novo reforço da equipe do Botafogo, o atacante Osmã. Osmã, a primeira pergunta. Você foi monitorado pelo Botafogo várias vezes e agora chegou a sua vez de atuar pelo clube. O que te motivou a vir pelo Botafogo neste momento? Cara, de verdade já teve várias conversas com o Botafogo e eu sempre manifestei o meu interesse de vir. Isso pode perguntar para quem negociava na época. E quando eu recebi novamente o convite para jogar no Botafogo, foi uma felicidade muito grande. Porque eu sei o peso da camisa, eu sei a importância do calendário este ano. E eu tenho certeza que as coisas irão dar certo, não só para mim quanto para o Botafogo também. Eu espero que a gente consiga fazer um grande ano e que conquiste os objetivos do clube. A segunda pergunta para você, Osmã, sua contratação pelo Botafogo foi elogiada pela coletividade botafoguense. Como é deixar um time campeão da Série C do Brasileiro e vir atuar pelo tricolor? Eu agradeço desde o começo, quando eu fui anunciado, começaram a chegar as mensagens para a rede social. Agradeço pelo carinho. Foi como eu falei, eu espero esta altura para retribuir tudo isso. E isso é normal no futebol, são oportunidades, são projetos e a gente vai onde a gente se sente bem. E eu creio que aqui no Botafogo eu tenho tudo para dar certo também. E que eu possa fazer o meu melhor para ajudar essa camisa tão tradicional no futebol. A última pergunta para você. Osmã, mudou alguma coisa na sua forma de jogar ou se posicionar em campo desde a sua primeira passagem por Ribeirão Preto? O fato de conhecer a cidade também influenciou na sua decisão de vir jogar no Botafogo? O cara mudou, hoje eu sou um cara mais experiente. Antes era um cara mais correria, não pensava tanto. Mas agora é um cara mais experiente, um cara mais rodado. Então eu acho que hoje eu vivo melhor, um futebol melhor do que na primeira passagem para o Ribeirão. Mas também a cidade influenciou muito, tá louco? Uma cidade muito boa para se morar. Tanto que vem família, vem todo mundo. Então eu acredito que tem tudo para dar certo. A cidade, o clube são maravilhosos. Então eu só tenho que agradecer o carinho de todo mundo. E aí